MÚSICA MÚSICA Só ele é fácil Está a reflexão Estou em 1.0 e chegando ao espaço Ser i O pessoal com esta manhã de financeiro Jornalamento a meter um bola do espaço Ventura até já É o flamengo para a produtora que vai Oção está de sol para o espaço MÚSICA 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 Tecidos na luta MÚSICA Abertura